Oi crianças, oi famílias, eu sou a professora Maria Duol e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo. A nossa proposta de hoje é História Cantada dos Passarinhos e nós vamos usar as mãos para ajudar a contar essa linda história. E temos como objetivo a interação, a concentração, trabalhando os movimentos corporais. Vamos lá? Dois passarinhos dormem no ninho, dois passarinhos dormem no ninho. O primeiro se levanta, bate as asas, bate as asas, depois canta, depois canta. Voa, voa passarinho, volta contente, volta para o ninho. O segundo se levanta, bate as asas, bate as asas, depois canta, depois canta. Voa, voa passarinho, volta contente, volta para o ninho. Dois passarinhos se levantam, batem as asas, bate as asas, depois canta, depois canta. Voa, voa passarinho, volta contente, volta para o ninho. Essa foi a nossa proposta de hoje, a História Cantada dos Passarinhos. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.